Fala galera Grêmio TV Play aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Grêmio, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Time mais próximo do ideal do Grêmio criou algumas chances em sua primeira apresentação, mas tem dificuldade para superar a marcação do esportivo. Quando acelerou o passe, triangulações geraram perigo. Volantes passam pouco da bola e laterais aparecem pouco por fora. O Grêmio tem sempre que avaliar o gauchão jogando pra baixo. Não dá mais pra se iludir com o campeonato. Falta muito ainda. Tem boas notícias, mas ainda falta. Primeiro tempo horroroso em Bento Gonçalves até agora. Antes de conhecer o tricolor e entrar na NFL. Ele foi considerado fraco, muito magro e fino, dificuldade em se locomover, braço fraco, lançamento ruim. Hoje, ele se aposenta da Liga como o melhor de todos os tempos e gremista. Enjoy retirement Tom Brad. Tirando o gol do Soares, que ainda vai acontecer no segundo tempo conforme informação de um futuro próximo. Esportivo e Grêmio fizeram um jogo fraco tecnicamente em Bento Gonçalves. A inutilidade de Ferreira e Guilherme vai fazer o Grêmio jogar com Diogo Barbosa e Reinaldo juntos em algum momento dessa temporada. Não se elogia zagueiro antes do fim do jogo, mas vou falar do Kahneman, e esse tem história na casa. É uma alegria sem fim saber que esse cara segue conosco. Dá gosto de ver com a camiseta do Grêmio. É a torcida em campo. O PP é muito titular do Grêmio. Não chega a ser pouco titular não. Golaço. Ele quer me iludir como o novo Maicon. Ele quer. E você torcedor tricolor gaúcho? O que achou da partida de hoje do Grêmio? Acha que o time poderia ter jogado melhor? Deixe sua opinião nos comentários.